É o DJ Menor da 17 que tá no comando Eu me apaixonei na sua botada Tu por cima é uma coisa maravilhosa Me domina, faz o que quiser comigo Vem botando na minha xereca rosa Vai ser um prazer, hoje eu te dar Me faz gozar, me faz gozar E aí, DJ C4, colecionador de xereca, é na pepeca, tá? Como é bom poder sentir o seu pau dentro de mim Vou rebolar na sua piroca Me chama de gostosa e mete na minha xota Como é bom poder sentir o seu pau dentro de mim Vou rebolar na sua piroca Me chama de gostosa e mete na minha xota Vou rebolar na sua piroca e mete na minha xota Vou botar, vou botar, quero ver se tu conta Espessura de glock, alongamento de ponto 50 Eu vou botar, mas quando eu boto é pra machucar Eu vou botar com força Com força, com força, com força Eu vou botar com força Com força, com força Eu vou botar 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 com força Com brake E a Nicki Minaj E aí, DJ C4, colecionador de xereca É na pepeca E aí, DJ C4, colecionador de xereca